Rush Rush RUSHER Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e neste vídeo você verá o processo acelerado da criação de um estudo de pintura digital O meu objetivo aqui era, em um período não muito extenso de tempo, criar um mood, um clima, tá ligado? Uma cena meio de terror Eu acho que um dos momentos que eu mais gosto da série Game of Thrones São aqueles primeiros instantes do primeiro episódio Onde nós temos uns caras da Patrulha da Noite larindo além da muralha E topando no meio da floresta gélida e cinzenta com algumas coisas bizarras E eu queria muito trazer um pouco dessas primeiras sensações que eu tive com a série nessa arte aqui também Acho que esse foi o espaço mental que eu tentei recuperar e aplicar aqui E essa arte também é um remake de um desenho que eu fiz em 30 minutos A ideia era fazer em 30 minutos, se eu me engano, pro desafio do Two Minds ou algo do gênero na época Lá em 2014, então, são quatro anos depois e estamos aqui recriando este desenho Eu nem lembro se esse desenho virou o vídeo no canal Eu acho que não Galera, sempre guardem as suas artes Sempre mantenham elas ali com vocês Em alguma pasta no seu computador De preferência, em algum site de upload privado Que tenha ali uma certa relevância Pode ser o seu drive no Google Pode ser algum outro serviço aí de nuvem Porque mesmo que você ache, né Que hoje esse desenho não ficou tão legal Não vale a pena guardar A comparação que você pode fazer da sua evolução no futuro é muito legal É muito divertido E se você gostou da sua arte Mais um motivo pra você guardar O esperado é que daqui a um ano, por exemplo Você veja tudo de errado que você não conseguia perceber E você não goste tanto assim mais daquele seu desenho Então guarde os seus trabalhos Tanto que você gostou e os que você não gostou Tem algo pra você aproveitar depois com eles Outra questão que eu queria trabalhar com essa arte, pessoal Além de uma certa profundidade com as árvores na floresta Desolada e congelante É a névoa e um pouco de escuridão Sem aqueles brancos muito estourados na pintura Trazendo um pouco mais de tristeza ali, né Nessa neve mais cinzenta Uma luz super difusa e indireta Não tem aquele recorte da iluminação, né Que é bem diferente de tudo que eu faço normalmente Que tende a ser mais alegre Eu acho que essa luz bem difusa, bem mesmo assim macia É algo que dá um ganho muito interessante Pra esse terror no caso aí Dessa questão mais triste E eu acho que isso é muito legal, né Talvez não seja algo muito claro pra todo mundo, pessoal Mas certamente um dos meus gêneros cinematográficos favoritos Os que eu mais gosto mesmo são filmes de terror No início eu acho que a apreciação desse gênero aí Veio principalmente por causa daqueles aspectos visuais e estéticos Além de toda parte dos efeitos especiais práticos, né Com máscaras, roupas de criaturas, esculturas, né E toda essa série de coisas que você vê em filmes mais antigos Como a mosca, The Thing, Alien e outras coisas do gênero São aquelas criaturas muito legais Efeitos práticos interessantíssimos Em especial quando tem aquele teco de ficção científica Eu gosto bastante mesmo Eu fico muito feliz com o negócio Ainda que essa seja uma estética de um universo Que eu não produzo muitas artes sobre É algo que eu gosto bastante E eu acho interessante essa contradição, parece? Se eu gosto de algo, eu imagino que eu deveria desenhar aquilo, né E eu acho que todo mundo tem algo parecido com isso, né Deve ter um tipo de conteúdo que você consome muito como fã Mas que você não produz nada sobre como artista E... Lógico, né Deve ter uma naturalidade nisso Deve ser normal que isso aconteça Mas eu fico imaginando se talvez não existem outros motivos Que nos distanciem como produtores de alguma coisa que nós consumimos Será que nós não fazemos aquilo que nós gostamos de consumir e assistir Ou sei lá o que Porque nós temos medo de não fazer algo tão bem quanto aquilo que nós gostamos já? Será que nós não vamos lá porque já criamos também uma zona de conforto Em um outro tipo de estética, em um outro tipo de produção? Será que o que impede a gente de fazer o que a gente gosta Na verdade, é só o hábito de não ir lá? Eu sinto que cada vez mais, pessoal, essa investigação do eu Dos motivos que você ainda não percebeu que tem Nos possibilita, pelo menos, fugir um pouquinho em um trabalho e fazer algo diferente Então, fica aqui o meu convite pra você também, né Qual que é o tipo de conteúdo que você gosta muito de consumir Que você lê, que você ouve, que você joga Mas você não desenha ou não cria nada dentro desse gênero E por que não, né Tenta fazer essa investigação interna de você Eu acho que pode render alguma arte muito legal Desse experimento mental Eu quero muito ver se eu tento criar algo mais, né Com terror em especial Eu queria muito criar um ambiente claustrofóbico, né De uma nave espacial Onde você compartilha o ambiente com uma criatura terrível também Galera, se você é novo aqui no canal e não quer perder nenhuma arte nova Já se inscreva e ativa o sininho pra receber as notificações Você pode reparar que neste momento aqui na nossa arte Nós estipulamos alguma coisa, né Eu peguei aquele nosso gigante ali de neve E eu deixei ele numa estatura um pouco mais, né Trabalhável ali Eu queria fazer algo um pouco mais íntimo Eu acho que isso é uma coisa muito interessante também Algumas ameaças, quando elas são pequenas, íntimas Elas são ameaças de um pra um Eu acho que ela pode ter um impacto muito diferente Duma ameaça gigantesca Que vai destruir a cidade, sabe Eu acho que essas ameaças de um pra um Desse confronto mais individual É algo que traz um contexto diferente pro trabalho também Eu acho que isso é muito interessante Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê muito em filme, né Tem filmes que lidam com essa catástrofe mundial E o impacto que isso tem no personagem, é... De uma certa forma Mas eu acho algo muito legal no Alien, por exemplo No primeiro filme É essa questão muito interessante De como a ameaça, ela é pontual Ela é exata Mas ao mesmo tempo, ela é escondida Ela é furtiva E tudo isso é muito interessante Eu com certeza consigo imaginar Que esse monstro de neve Nessa floresta Seja algo que possa se esconder com facilidade Seja deitando no chão Seja só ficando parado no meio da névoa É algo que você realmente não ia perceber Até chegar muito perto E aí você já teria sido esmagado Com uma parede ali Com uma madeira Eu também decidi incluir ali no finalzinho da arte Um pouquinho de sangue no bicho Quando eu já falei Que peraí não Isso aqui realmente é uma cena De algo mais aterrorizante Vamos incluir aqui Um pouquinho de sangrita Ou sangrita ali meio seco já Eu acho que fica interessante E um detalhe também Que eu quis trazer nesse personagem A gente chegou a recomeçar essa arte Há muito tempo em uma live né Eu acabei nunca dando andamento Naquele desenho Acho que eu não senti nada tão legal Que eu poderia continuar lá Eu quis refazer isso com uma outra estética E algo que eu tinha decidido fazer lá Que era algo interessante Era a ideia de que Ao combater um gigante A área de contato Que você possivelmente terá com mais facilidade São as pernas desse gigante Então eu fiz questão ali De machucar bastante a parte das pernas dele Fazer algumas cicatrizes e coisas do gênero E eu acho que isso ajuda a contar uma história E isso pessoal é algo que tem muito nessa arte aqui Eu acho É que a gente chegou no meio de uma cena Onde algo já começou a acontecer E algo irá acontecer logo após Eu acho que isso é um elemento muito legal do storytelling Essa ideia de você ver uma imagem Você consegue ver que algo aconteceu E que algo está prestes a acontecer Eu acho que essa noção de passado, presente e futuro Numa imagem só é algo muito legal E algo que dá um ganho nessa noção do storytelling Então se você está buscando um interesse extra Por exemplo na sua arte Às vezes a gente faz um desenho e ninguém liga E às vezes um desenho que tem um pouquinho mais de história Possa ter uma conexão muito mais legal Com a galera que está vendo e está reagindo àquela imagem Põe um pouquinho de história no que está acontecendo Não é necessário muita coisa É necessário só você ter uma ideia de que Algo aconteceu, algo está acontecendo E algo vai acontecer E todas essas sensações vão se misturando ali na tela E esse é o nosso desenho pessoal Espero que vocês tenham curtido mais esta arte no canal Rush Rush Eu fiquei muito feliz em produzir mais uma arte dessa Rapidinha aqui para vocês também Não fiquei muito tempo enrolando nesse negócio Se eu conseguir ver certinho quanto tempo eu demorei Eu vou escrever aqui na descrição do vídeo Ou em algum comentário lá embaixo, beleza? Pessoal muito obrigado aí a todo mundo que vem participando Se inscrevendo, dando like O canal está num momento muito legal Eu acho que é esse momento de eu tentar produzir bastante De eu tentar encontrar essas maneiras de trazer conteúdo para vocês Com qualidade e com mais frequência também Fazendo aquele esquema do lanche Que a gente estava já discutindo em outras lives E tem muita coisa legal rolando pessoal Desafios, altas paradas A gente se vê no próximo conteúdo galera Muito obrigado, valeu e... Falou!